Oi, pessoal, Raquel da Educação Canina. Continuando, que eu publiquei um pouquinho mais cedo nos stories, o pré-caminhada, né, que eu fiz com as meninas. Então, esse vídeo aqui é pra gente falar um pouquinho sobre como seus cachorros, principalmente quando tem filhote com cães adultos em casa, os filhotes tentam buscar uma referência mais clara nos cães adultos, sejam referências boas ou ruins, em relação a uma série de comportamentos. Então, a Emma agora tá com seis meses, né, ela tá na fase de adolescência, ela tá numa fase mais inquieta, mais agitada, uma fase de teste, a gente sabe como é que é. E, em alguns momentos, ela tende a ficar mais agitada, mas é muito importante a gente ver também quem são os cães que a gente tem em casa e como eles estão influenciando o cachorro que vocês já têm. Vocês acompanham aqui, vocês sabem que aqui que é a luz, são cachorras tranquilas, mas as duas são cachorras facilmente agitáveis, se esse termo existe, né, principalmente quando a gente fala de caminhada, né, elas adoram sair. Então, quando elas veem a coluna eletrônica, a proncola, elas ficam super animadas porque elas sabem que a gente vai fazer alguma coisa. Então, hoje, né, quando a gente fez esse pré-caminhada, esse momento lá pra deixar elas relaxarem um pouquinho antes disso aí, você consegue perceber com muita clareza como a Emma observa elas duas, né, principalmente a Kika, né, ela tem uma referência bem forte na Kika, porque a Kika permite um pouco mais de interação, já a Lucy praticamente não interage com ela, porque a Lucy é assim mesmo e tá tudo bem. Então, quanto mais calmas, mais tranquilas elas duas ficam, mais fácil fica pra Emma entender o que ela precisa fazer na pré-caminhada. E aqui fora também, né, a Emma ainda tá descobrindo algumas coisas na rua, tem algumas coisas que deixam ela um pouco mais alerta. Então, aqui fora, as meninas são uma excelente referência pra ela, porque as meninas não ligam, realmente, Kika, Kika. Elas estão acostumadas, andam há anos aqui na rua, então elas sabem muito bem o que fazer. Mas a Emma ainda procura alguns sinais de referência, principalmente em relação ao som dos carros, é normal, é um pouco dessa fase da insegurança dela, né. Mas eu acho que o ponto que eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo aqui é o seguinte, nós somos responsáveis pelo comportamento de todos os nossos carros, todos eles, tá. Então, se você tá criando um filhote nessa primeira fase, primordialmente, não esqueça de manter a disciplina em seus carros mais velhos, tá. Isso vai fazer toda a diferença na hora do resultado que você vai ter no comportamento do seu filhote. Então, muita coisa, às vezes, a gente não vê como um problema, quando a gente tem um cachorro mais velho, principalmente quando a gente fala de sinais de aceitação, de agitação, ah, não tem problema, é só isso, ela só tá animada porque vai sair. Então, tudo isso pode juntar numa pilha de um problema que lá na frente pode ser ainda maior no seu filhote, tá. Então, todos os problemas que você tiver, todos os pequenos sinais, seja pular nas pessoas, seja um momento de excitação antes da comida, ou antes de sair, uma inquietação ou dificuldade de ficar no place, seja o que for, na hora que entra o segundo cachorro, filhote ou não, aí sim, tá na hora de você apertar o cerco, você vai ser relembrado das coisas que você ainda não trabalhou até o fim com os seus filhos mais velhos, tá. Então, olha essa lembrança legal aí pra vocês, vou continuar aqui na caminhada com as meninas, e ó, só pra vocês entenderem porque que a Lucy tá desse lado, né. A Lucy, quando tem mais cachorros no contexto, ela fica melhor andando mais sozinha, com um pouquinho mais de espaço, né. Então, sempre põe a Lucy pro lado direito, e aqui que é sempre a cachorra que fica com o cachorro mais novo, porque são habilidades que cada uma delas tem, e a gente respeita isso, que funciona super bem. Mas é isso, gente, vou lá aproveitar minha caminhada com a turma, aproveitem o dia de vocês, talvez chova, talvez não, mas saiam, porque pode ser que caiu uma chuva bem forte mais pra frente, e o importante é a gente inserir na caminhada o exercício diário de chuva, tá bom? Beijo enorme, eu e as meninas, e a gente se vê em breve, no próximo vídeo.